A cidade de Nova Iorque, lá nos Estados Unidos, foi palco de um ataque nesta terça-feira que deixou oito mortos e onze feridos. O prefeito Bill de Plasio disse que foi um ato de terror. Segundo o relato da polícia de Nova Iorque, o ataque teve início às 15h05min, 17h05min em Brasília, quando um homem de 29 anos, dirigindo um caminhão alugado, invadiu uma ciclovia caminho para pedestres em West Street. Após atropelar diversas pessoas, ele bateu o veículo com um ônibus escolar e então saiu do caminhão com duas armas. Foi então que um policial atirou e o motorista foi baleado na barriga. No local, foram recuperadas duas armas, uma de ar comprimido e uma usada para paintball. Fontes da rede ABC disseram que o suspeito foi identificado como Saifulo Saipove, de 29 anos, de Tampa, na Flórida. Na coletiva, a polícia disse apenas a idade do motorista e afirmou que sua identidade não seria divulgada neste momento. O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, disse que não há evidências que surgiram um plano maior e que o autor do ataque agiu sozinho, segundo as investigações iniciais. e eu a caminhou assim. E aí e l